Olá pessoal, meu nome é Devas e isto é Feed the Beast em português. Estamos aqui de volta ao nosso mapazinho. Hoje não vamos andar a brincar às tartarugas, mas eu entretanto... Eu entretanto saí do jogo e obrigatoriamente elas esperaram. E eu decidi vir aqui abaixo só para iniciar. Entretanto, enquanto isso... Pessoal, como é que vai a vida? O que é que se passa aí? Eu calculo que deve haver bem alguns de vocês que devem estar todos contentes porque as alinhas estão a acabar, não é? Falta só aquela... Falta só aquela parte dos exames mesmo, não é? O que não é mal para vocês. Eu para mim, felizmente, não tenho exames. Por isso não tenho que me preocupar com isso. Falta aqui mais uma tartarugazinha. Aqui está ela. Entretanto, descobri aqui um poço de lava aqui em cima. Estou aqui deste lado um bocado de escuro. Vou ter que pôr ali umas tochas, senão daqui por causa... Temos problemas! Temos problemas! Ah, pois é... Strip... Strip tido? Não. Strip mine. Ah, como é que eu pus o outro? 55? Ok. Acho que sim, não é? Só sei. Ah... Eu ia poder... Ah, aliás. Eu só tenho aqui três chestes nesta. Vou ter que me livrar aqui de uns quantos chestes. Vamos tentar... Ops! E já vos mostro. Entretanto, fiz um end in chest. E fiz aqui um end in pouch. E andei a organizar mais umas coisitas. Aqui. Aqui. Vamos lá e vambora. E há aí uma coisa importante. Encontramos... Já encontramos aí para aí umas três... Três... Spawns. Acho que foram três. Sim. Mais um de Zombies. Um de Skeletons. E um de... Spiders. Tudo graças às nossas Tartarugas. Mas é fácil de... É fácil de estupar. Porque... Conforme a Tartaruga vai andando... Isto eu puxei. Conforme a Tartaruga vai andando para a frente, ela volta para trás. Assim que a gente apanha um bocado de Mossy e Cop of Stone, fica logo a saber que se passa ali qualquer coisa, não é? Que é o caso... O outro foi aqui. Um deles foi aqui, acho eu. Aqui Algures. Não. Não. Ops. Não. 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 Se calhar não foi aqui. Se calhar foi no outro lado. Se calhar foi no outro lado. Se calhar foi no outro lado. Vamos só tentar aqui ver. Eu entretanto não pus o meu cronómetro a andar. Por isso não pus o meu nele. Temos a impressão que estes aqui são os do lado. Ops. Também não. Eu tenho a impressão que... Que é para cima. E este aqui é o de Zombies. Ah, cá está ele. Opa. Temos já que vai. Cá está ele. Eu ainda não abri o excesso. Ainda não tirei nada deste excesso. Mas vamos... Vamos levar-nos aqui de algumas coisas. Primeiramente isto, isto, isto. Tudo que não seja... Tudo que não seja cobblestone. Gravel. 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 Ya. Ah... Está a tirar? Está. Vai lá para cima. Nada especial. Mas já é qualquer coisa. Já é qualquer coisita. Os outros também ainda não vi o que é que tem lá dentro. Mas acho que não devem tirar as especial nestes. Neste spawn normalmente não se encontra assim grande coisa. Eu quando digo grande coisa é tipo não se encontra um... Não encontramos... Não encontramos... Portal Guns e coisas do tipo. Não é? Agora o buraco de cima aqui. Não. Não deixe-se. Que menor é este? Ui. Oh! Wrong direction. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Pois é pessoal. Estava-vos a dizer. Só vos falta aquele examezinho nacional. Que ainda por cima vão ter aí uma grevezinha porreira. Não é? O que... Não sei se é bom ou se é mau. Eu para mim pessoalmente se calhar achava que eu não ia gostar. Eu não ia gostar da greve. Porque... Me dar a estudar para fazer o exame. E depois chegar a altura e afinal de contas o seu professor decidiu não aparecer. Era um bocadinho... Era capaz de ser um bocadinho chato. Obrigado. Bem. Vamos ativar lá abaixo. Que é para poder nos ativar para cima. Ui. 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 Estamos bem. Temos um jetpack por isso não tem problema. Ah... Já fizemos ali o nosso Nether Portal. Já estive a trabalhar lá algumas coisas. Mas isso fica para o próximo episódio. Porque este episódio... O que é que nós vamos fazer? Este episódio... Vamos colocar aqui esta dirt primeiro. E vamos ver o que é que vamos fazer. Entretanto já estive a abrir ali aquele buraco ali em baixo. E aquilo vai ser para o nosso tanque de lava. Aliás já estive a ver uma série de coisas ali nessa radia. Nessa radia. Nessa... Falésia. Para ver o que é que... Não é para mim. É para aqui. Para ver o que é que se passava ali. E começámos a organizar as nossas coisinhas. E começámos a pensar em mudarmos não é? Vamos chegar a preparar a torre. Mas a torre vai ser para outras coisas. Porque não propriamente... Isso. Mas antes de passarmos no Nether. Vamos acabar de fazer aquilo que estávamos a fazer... Aquilo que estávamos a fazer... Quando? O que estávamos a fazer no último episódio. Há 500 metade. Fizemos o jetpack. Não foi. E entretanto ficaram uma série de coisas para fazer. Como vocês podem ver. Este não tem nada. E o que é que ficou aqui para fazer? Eu acho que era o badpack, por exemplo. Badpack. É uma das coisas que a gente vai ter de fazer. Eu por acaso não ia fazer o badpack. Eu ia fazer. Vamos tirar as coisas todas lá dentro. Eu por acaso acho que vou fazer um... Não é o badpack. É o lappack. Ultimates. Não é o ultimates. Advanced. Advanced badpack. Porque o ultimate ainda não dá para fazer por causa destes supercondutors e por causa destes... Iridium Plates. Oh! Por falar Iridium Plates. Espera aí. Tenho que vos mostrar aqui uma coisa. Já me estava a esquecer. Até tirar as calças para quê rapaz? Oh bem. Já temos ido o jetpack. Vamos lá. Isto não era nada agradável correr o risco de acontecer alguma coisa agora. Temos estas coisas todas connosco. Algures aqui. Ali. Oh! Oh! Eu nem sequer tirei porque queria gravar isto. Quem diria que nós iríamos encontrar... Onde é que há alguém? Então. Estás a brincar comigo? Não vejo que eu estou a gravar? Não quero chatear. Quem diria que nós iríamos encontrar... Outro? Outro. Quem diria que nós iríamos encontrar uma peçazinha de Iridium? Hã? Quem diria? Isto é tão raro que nem posso acreditar. Já tinha encontrado uma daquela viagenzinha que fiz para ir à procura do deserto. E esta então é a segunda, mas a outra acho que aqui também ficou perdida. Não, não ficou perdida. Acho que está aqui alguns aqui dentro do chest. Exatamente. Está ali uma. E passamos a ter duas. Uh! Isto é boda bom. Isto é boda bom. Duas não serve para nada, mas pronto. Já é alguma coisa. Vamos lá então àquilo que interessa. A Ultimate Lab Pack? Não. Address Lab Pack. Precisamos de um Lab Pack. Fazer o Lab Pack. Precisamos do Bad Pack. E é aí que a gente vai começar. Então. Não queres dar o Lab Pack? O Bad Pack? O Bad Pack? Não, não queres dar o Lab Pack. Não interessa. Vamos fazer... Uh! Não quero fazer isto. Quero fazer isto. E vamos carregar aqui só para saber. Ok. Bateria. 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 Isto é vantagem aqui. Já tinha aqui tudo pronto. Por isto isto vai ser muito rápido. Quer dizer. Se tudo correr bem. Está vendo? Não. Já temos o... O Bad Pack. Já está. A seguir ao Bad Pack. Precisamos de fazer o Lab Pack. Que é o Bad Pack. Para ir adiante. Não sei o que é que se passa. Podia estar... Podia estar a... Podia estar a funcionar em condições. Mas não está. Não interessa. 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 E vamos fazer então um energy crystal, vocês sabem como é que se faz, pode ser com um cubo, pode ser com um diamante, já volto a redstone, e agora estão a faltar aqui duas lápis pequenos. Eu posso dizer, existem três tipos de pessoas neste vídeo, os que sabem contar, os que não sabem contar, e eu, pois e eu. Não interessa, vamos chegar ali um bocadinho de lápis, aqui em cima, que eu acho que estamos aqui com alguma coisa, deve ser suficiente. Por que é que eu não fiz logo isto, antes? Ah não fiz, porque era para vos mostrar. Não, energy crystal, ah bem, ultimamente, lepatron, ah, burro, não estava a faltar nada, isto realmente, realmente. Ter as coisas organizadas e fazer as nelhas destas. Oh Davis, onde é que andas com a cabeça? Onde é que andas com a cabeça? Bem pessoal, entretanto em relação aos vossos comentários, eu tenho, como eu já vos disse, eu respondo a todos os comentários e tenho visto os vossos comentários. Ah, em relação ao comentário do André, sim, a gente sai, eu saí por causa do, eu já sabia do, over mode, agora é para cá estás ligado. Mas no meu caso não é a tecla M, porque eu tenho o Raise Minimap e o Raise Minimap, a minha tecla M é o Minimap Options, então neste caso está no meu mouse. O que a gente vai dizer? Mas é como eu digo, é uma questão de me habituar, o que é que a gente ia fazer? Ah, Lab Pack, Lab Patron, Advanced Circuit, não? Assim? Ah sim, Advanced Lab Pack. Agora, Advanced Lab Pack, não funciona aqui. Ah, pois é. Então não funciona aqui, mas a gente faz assim, a gente a seguir, faz um MFSU, um MFSU, acho que sim. Uma coisa assim desse já, vamos ver, vamos ver, MFSU, 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 é exatamente, um MFSU, cá está, um MFSU. E também já temos os Energy Crystals feitos, Bye Bye Diamantes, já temos o Machine Block, já temos aqui os Golds, e já temos aqui o nosso MFSU. E agora, se colocarmos aqui o nosso MFSU, ah, ele sabe, pois o MFSU não tem problema de maneira como fica, pode ficar mesmo assim. Ui, vamos a precisar aqui de, não há, pensei a precisar mais de colo, mas não há, mas pronto. E agora já podemos carregar o nosso Advanced Lab Pack. Temos o MFSU, o gerador funciona com ele, a Bat Box está carregada, mas há aqui outra coisa, sobre um Equino Unicronic Circuito, um Battery, não sei porquê. Bem, não sei porquê, não sei porquê. Ah, aquilo que vamos precisar, que é para darmos uso a este Advanced Lab Pack, é o Diamond Drill. Mas antes de fazer o Diamond Drill, vamos ter que fazer, ah, vamos ver o Diamond Drill. porque eu acho que temos que fazer uma coisa qualquer aqui agora, não está a esquecer. Diamond Drill, pois o Advanced Diamond Drill é os Overblocks, estes não fiz os Overblocks, mas pronto. Mining Drill, exatamente, Refined Iron Plates. Precisamos de um Plate Bending Machine. desorganizar isto, vamos tirar isto aqui, e vamos fazer então essa Bending Machine, essa coisa nova que o Greg Tech nos trouxe. Ah, pistons já temos, relatório circuito já temos, compressor, vamos ver, vamos precisar de dois compressores, se não me engano. São dois compressores que a gente vai precisar, um de cada lado, depois vamos precisar daquele Convoyer Belt, deste Convoyer Belt. Fazer um Convoyer Belt para um Plate Bending Machine, precisamos de Aluminium Plates, que são feitas aonde? São feitas nos Bending Machines. Uau Greg, fantástico, parabéns! Não, graças a Deus temos receitas alternativas, que eu acho que é esta que vamos fazer, Refined Iron. Aham, vamos lá, põe aqui os Eletronic Circuits, aqui a bateria, Refined Iron, dois, três, Convoyer Belt, já cá temos, já temos os compressores, o que mais é que a gente precisa? Ah, precisamos de pressões, temos aqui os pressões, precisamos daqui, Eletronic Circuits, um, dois, e temos aqui os Eletronic Circuits. Por isso, agora, se fizermos assim, e assim, Aha! Plate Bending Machine! Agora, o problema com esta Plate Bending Machine, é que a Bat Box está virada para aqui, por isso, com muito cuidado, eu acho que se puseras o Plate Bending Machine aqui, e ela vai ficar, primeiro dia vai cantar, exatamente, 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 e agora, para fazer, isto, 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 isto... Agora já não temos nada? Hmm, strange, coisas estranhas. Bem, vamos então ao Drill, deixa eu colocar Drill, e vamos lá ver então, um Diamond Drill, um Mining Drill, precisamos de cinco Refined Iron Plates, uma bateria e um Eletronic Circuits, um Eletronic Circuits temos, uma bateria temos, mas não temos os Refined Iron Plates ainda, porque ainda não temos um Drill, pssst, fica comigo, ok, então, mas vamos colocá-los aqui, Ah, isto, eu realmente não percebo nada destas coisas, então, queres? Dá para entender? Greg, hello? Não percebo nada disto. O quê? Agora já... Ai, minha Nossa Senhora... Bem, eu vou aprender a trabalhar com aquela maquinazinha nova do Greg, esta é das tais que... que é que eu vou aprender a trabalhar com aquela maquinazinha nova do Greg, então, o que é que eu vou conseguir? Bem, oh, 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 não? Não? Por um bocadinho pensei que a gente ia conseguir tirar... Bem, então... Ah, circuito, battery, um, dois, três, quatro, cinco Mining Drills, e temos um Mining Drill, este agora é fácil, mas é um Mining Drill. e depois se podíamos fazer aqui este advance, precisamos aqui dos overclocks, pulando cells e por aí adiante mas não, acho que temos que tratar primeiro da questão da energia ironia é tratar a nossa questão da energia isto já vai ser suficiente para ajudar a limpar lá em baixo aquelas minas todas este entretanto vai ficar a carregar bem, isto foi rápido agora não vou lá abaixo agora fazer alguma coisa mas podemos engordar aqui estas coisitas e se calhar podemos já fazer aí qualquer coisa e dar um passeiozinho até ao nether, o que é que vocês acham? aquilo que eu estava no mestrado da minha ender pouch, tenho um ender pouch ligado a este ender chest vamos ver, ele abre tudo o que entra aqui no ender chest sai ali naquele tubo de madeira ou pipe, tubo, sim depois tenho aqui um gold pipe vem diretamente para este para este diamond chest que está aqui e tenho um, dois, três redstone engines na eventualidade de só para fazer isto um bocadinho mais rápido só para fazer isto um bocadinho mais rápido e o que acontece quando estou lá em baixo faço isto coloco ali e ele começa a retirar então o cobblestone ou seja aquilo que for que ele colocar no ender pouch uma maneira de libertar um bocado o espaço no inventório no inventário inventório não vamos aprender a falar português que nem é preciso ah, de resto fizemos aqui isto vamos aqui mais uns barris nada de especial isto vai nos levar lá abaixo entretanto ah, qual é que é a ideia ali? qual é que é a ideia aqui? eu disse que íamos ao nether e já vamos já 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 passear até ao nether ah, já comecei a construir também por lá, pelo nether ok, aqui vamos pôr o nosso tanque um tanque Zycraft penso eu acho que esta é uma medida suficientemente boa ah, depois devemos abrir algures aqui qualquer coisa ah, ao lado e depois para trás igual e vamos fazer ali as nossas ah, steam boilers ali de lado fazemos umas steam boilers ah, e passamos a produzir a nossa energia toda ali e entretanto devemos trazer aquilo que está aqui nossa área de processamento toda cá para cá para baixo cá para baixo tudo já cá abaixo? não, uuuh, ainda vai levar muito tempo ainda vai levar muito tempo vamos dar uma voltinha até ao nether então vamos dar uma voltinha até ao nether ah, aqui já chegamos já que vamos dar uma volta ao nether aqui estão as coisas já todas mais ou menos preparadas para irmos ao nether por isso já vamos dar algumas coisas ah, precisamos de uns cauldrons vou pôr aqui no meio para fazer os tanques os endertanks eu disse 2 por isso são 2 para fazer os endertanks isto é uma dica que o André André 17 me deu ah, e realmente realmente tem lógica tem 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 lógica em vez de estar a fazer aquele sistema todo que eu estava a fazer da última vez usar por isso simplesmente os endertanks um aqui, outro no nether e eu suntar os ouvidos hum peço desculpa cafezinho que é bom ah juntamente com o endertank vamos precisar de podemos levar já a nossa bomba a nossa bomba deixa eu ver se eu sei fazer a bomba bomba hum 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 mas fácil ver não? mas fácil ver é bom é bom que a gente se lembrasse que eu às vezes me lembrasse um bocado bomba bomba não é um pumpkin é uma bomba mining well a wire ok 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 ah um redstone só onde é que andam os outros oh bem oh bem oh bem o que é que estava a faltar ali em cima? não 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 no céu não 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 o céu oh bem oh bem oh bem redstone oh oh bem porque é que era só um redstone? porque a gente só precisa de um redstone isto é tanta co... isto é tanta precaria Um gajo anda aqui a preparar as coisas, tudo direitinho, tudo coisinho, que é para fazer tudo muito bem feitinho, que é para seguir o quê? Para seguir, não fazer nada de jeito. Agora sei, agora sim, temos que fazer um tanque, um tanquezinho. Isto vai mudar mais do quê? Aqui até vou precisar do resto desse class. Isto era só para fazer um tanque, mas pronto. E pronto, já temos a bomba. Como é que está a bomba? Está aqui a bomba. E já temos o ender-tank. E eu agora tinha pensado um daqueles geradores térmicos, juntamente com o electric engine. Mas, bem, vamos fazer isso. Vamos fazer isso assim. Vamos fazer o electric engine. Onde é que é a receita do electric engine? Ok. Vamos fazer isso com o electric engine. Vamos já assim, é mais fácil. Vamos andar com esse aqui. Refined Iron. Refined Iron, será? Não? Refined Iron. Ah, também acho que também... Ah, por acaso até acho que era o tin. Eu levava ali em cima, mas já vou ver. Espera aí. E agora aqui vamos olhar para ele, certo? Tin. Exatamente. E eu não tenho aqui tin. Não faz mal. Devo ter aqui alguns níquel. Refined Iron. Silva. Ah, tin. Ok. 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 Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Electric engine. Ah, better with me guys. Fiquem aí comigo que eu sei que estou um bocado dark. Mas a gente vai lá chegar. Ah, o outro era o Geothermal Generator. Ok. Ok, ok, ok. Ah, onde é que eu vou andar aqui? Ah, mais fácil assim. Então, agora assim aqui é o Refined Iron, o gerador, que já fizemos um, vocês já sabem como é que se faz. Já temos o Geothermal Generator. Ah, vamos precisar de fazer uns... Não é, no Di-Conduct que eu quero fazer. Ah, com cobre. Uns Liquid Dudes. Ah, temos de nos lembrar de levar também uns Levers, possivelmente. Vamos fazer uns Glass Fiber Cables. Não? Sim? Não? Glass Fiber Cables. Glass Fiber Cables. Um Glass Fiber Cable. Glass Fiber Cable. Um. Quatro. O Dark não é assim, rapaz. Sim. Dois. 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 Um. Dois. Dois. Ok. Oito. Energy Flow. Achievement Gets. Uau. E agora, sobre a minha estudo. Não sei para que é que era isto tudo. Ah, o que é que me está a faltar aqui? Ora bem. A ideia é, pomos a bomba. Se você sai lava. Geothermal. Ender Tank. Dá um... Um Electric Engine. Ah, hum. E entretanto, o Glass Fiber vai ligar isto tudo e tal. Eu não sei quantos. Para que é que era o resto? Não faço a mínima ideia para que é que era o resto. Por isso, não me perguntem. Eu sei que isto era. Isto trouxe-o agora. Isto trouxe-o agora. Ah, precisamos deste spotlover. Claro. Para que é que eram os elétrons? Para que é que eram os elétrons? Não faço a mínima ideia. Vamos... Não nos vamos preocupar com os elétrons. Vamos terminar o episódio comigo a mostrar-vos então o Nether. E começamos o próximo episódio. E começamos já o próximo episódio a trabalhar no Nether. Uma vez já temos isto de mais ou menos orientado. Vamos trabalhar no Nether e começamos a ver então a nossa questão de nosso tanquezinho. Dos eyecraft no... Wow. Wow. Pronto. Isto foi o que eu fiz. O assidu do tanque. Espero que gostem da decoração. Eu gosto. Eu gosto que eu goste de... Ah... Se a gente abrir aqui... Não dá. Ah... 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 Bem... Temos brincadeira ou quê? Mais alguém quer brincar connosco? Ah... Pronto. Fizemos o spawn no Nether neste imenso lago de lava, que é fantástico, que era isto mesmo que a gente estava a procurar, por isso foi uma boa situação. Pronto fiz esta barracazinha. Ah... Aqui... Vamos fazer umas escadazinhas, algumas para ir para cima, mas... Quando tivermos tempo. Agora isto não é importante. O que é importante é que a decoração é tudo muito gira. E nós vamos fazer... O nosso sistema de... Bombeamento de lava... Para o overworld aqui. Ok pessoal? Ah... Epa... Eu não sei, mas acho que... Não? Nas costas não. Ninguém quer ver as minhas costas. Ah... Acho que... Já sabem... Já sabem como é que é o Dorilo. Se gostam de FTV vejam os outros vídeos da série. O link vai estar na descrição. Se ainda não subscreveram o canal, sejam bem vindos. Partilhem, deixem um like. Mostrem o vosso amor e carinho, que é muito importante para mim. O meu nome é Deves. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau.